E no meio de tanta emoção, tanto espaço pra você lembrar da família, das pessoas que marcaram a conquista, eu tive a honra ontem de ser agraciado. Fui citado na live que o Gabriel fez com o Diego, ainda no gramado do Morumbi. A gente vai lembrar alguns momentos dessa live aí. Obrigado, Gabriel. Pode rodar, diretor. Ficou essa pessoa aí? Estão filmando aí? 26, 27, 26 mil. Ô, seu galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, olha aqui, garoto. Seu moleque, não foi campeão e não foi arsileiro. Beijo! Aí, saiba também, a primeira verdade, estamos ganhando no condomínio do Rodrigo Caio, mano. Eita, pode ter, né, mano? Desculpa aí, Rodrigo Caio, está com o seu condomínio, desagradinho de condomínio, os caras falaram pra ele. O coração dele está batendo, eu estou batendo mais forte, tá não, Gabi? Tá, tá, tá. O inventor. Porra, lembrei outra, seu André Rizek falou que o campeonato do Vasco foi melhor porque ele liderou. Duas rodadas. Sabe, tem um outro aí também. Obrigado, Gabriel, obrigado pelo carinho, mas ó, fake news. Eu nunca disse que o campeonato do Vasco, falo muita bobagem, mas não chego a ponto de falar que o campeonato do Vasco foi melhor que o do Flamengo. O que eu falei é que o campeonato, a campanha do Flamengo era frustrante lá pela 34ª rodada, porque até o Vasco, com esse time horroroso, já tinha liderado o campeonato e o Flamengo, por nenhuma vez, tinha assumido a ponta, que é o lugar que, entendo, vocês merecem. Então, mantém, inclusive, acho que o futebol do Flamengo foi frustrante em relação àquilo que esse time poderia dar. Ah, mas obrigado pelo carinho, Gabriel, só que isso é fake news. Fake news. Mas obrigado pelo carinho mesmo assim. Bom, obrigado pelo carinho mesmo. André Beatriz.